Nesta sexta-feira, a Polícia Civil desencadeou em todo o sudeste do Pará a Operação Onipresença, que tem o objetivo de asfixiar o tráfico de drogas em Marabá e região. Neste primeiro dia, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de 9 prisões realizadas, 2 em Bom Jesus do Tocantins, 3 em Nova Ipichuna e 4 em Marabá. Também foram apreendidas drogas como maconha, crack, cocaína e até êxtase. De acordo com o Superintendente Regional de Polícia Civil, ações como essa, que combatem o tráfico de drogas na região são importantes porque ajudam também a coibir outros crimes que estão relacionados ao tráfico. Observa que, ao entorno do tráfico, circundam vários outros crimes, principalmente roubo e homicídio. A gente observa que a maior parte dos homicídios cometidos aqui na região tem relação com o tráfico de drogas e com as associações criminosas que sobrevivem à custa do tráfico. Então, a repressão desse listo, somada à Operação Paz, de captura de homicídios e resolução de crimes de homicídio, tem o objetivo final de trazer maior tranquilidade social. A operação segue em andamento e mais prisões devem acontecer ainda hoje e até nos próximos dias.